Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? É o dia mais aleatório dessa semana E essa minha semana eu vou falar pra vocês E foi bem aleatório, bem Vocês sabem que eu recebo perguntas de tudo com até canto Loguei algum ponto, pergunta Mas olha só que coisa interessante Fui pedir um iFood Suave na nave, pedi minha comidinha pra comer à noite E olha o que chegou pra mim aí O cara mandou uma pergunta do SBS Fixada no iFood E não bastando isso Eu descobri que eu sou o criador de One Piece Se você for no Google aí Digitar qual o Instagram do criador de One Piece Vai aparecer quem? Eu, que eu sou É por isso que o Zorro começou a usar droga, eu acho O Google vazou essa informação Agora eu vou revelar todos os segredos Pra vocês, inclusive já vai ter Continuação confirmada de One Piece Two Piece vai ser o nome Tá bom? Então sigam aí o Instagram do criador De One Piece, olha só que coisa maluca Esse é o SBS O dia mais aleatório da semana As suas perguntas são que complementam São as energias do bolo das coisas aleatórias Da minha vida Então, quer mandar outra pergunta? Links aqui na descrição E bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Jimmy Bob O One Piece é o saque do Binks Olha que pergunta legal É uma teoria que ganhou bastante força Veio da gringa essa teoria Se não me engano do Arthur Da Ohara Na minha humilde opinião Não consigo ver o tesouro One Piece ser saque Por diversos motivos E o primeiro deles é que o One Piece é uma série voltada Para jovens One Piece, querendo ou não, galera Passa diversas mensagens Sócio, ética, morais Para a formação dos jovens Muito sobre coisas certas De força de vontade De superação Como que o tesouro O santo graal Esperado por tanto tempo Vai ser uma bebida Alcoólica Não confundam O Luffy bebeu o saque Quando eu era criança Ali com o Ace Com o Sabo Mas aquilo foi uma prova de virilidade Para mostrar que realmente Eles queriam ser um pirata Malvadão Mas o tesouro em si Que tipo de mensagem O Oda passaria Para os jovens Com o tesouro Sendo uma bebida alcoólica Vale destacar que Saiu uma capa Onde está o Luffy O Roger e o Oden Tomando uma caneca de cerveja O Oda ele foi cancelado No Japão Isso aí pela mídia em geral Por fãs Porque lá a maioridade Só vem com 21 anos O Luffy tem 19 anos O Luffy é de menor ainda Então não faz muito sentido Desse ponto de vista Por mais que a teoria Seja bem legal Bem romantizada Conectando pontos Eu vejo o saque De Binks Sendo A música em si A entrega dos poneglyphs Temos o metal saque Que foi descoberto Pelos revolucionários Em Dress Rosa Com o Doflamingo E provavelmente isso veio Deu ano Então pode estar por trás Da criação Dos poneglyphs Esse metal saque E eu acho que a música em si É sobre a entrega Dos poneglyphs Se você pegar a letra E ler Você vê que faz muito sentido É como se eles estivessem Saindo da última ilha Saindo da sua casa Para entregar o saque De Binks E não necessariamente Faz muito sentido A letra da música Contando sobre o tesouro Ser essa bebida Entendeu? Parece que eles estão saindo Para entregar o saque De Binks Qual que é o saque De Binks? Os poneglyphs Feitos com o metal saque Binks pode ser o nome De Joy Boy? Pode ser Por que não? Monkey de Binks Que inclusive vai ser O nome do filho do Luffy Então por esses motivos Eu não consigo ver O tesouro One Piece Ser o saque De Binks Por que o Roger Hill? Por que o Ray disse Que eles teriam Uma interpretação diferente? Por que Poseidon Era necessária? Tem muitas coisas Que acabam não se conectando E vale lembrar Que Ichiro Oda Teve a ideia Do tesouro One Piece Com menos de 20 anos De idade Ou seja Quando ele era D menor Então eu não acho Que ele nunca Colocaria que o tesouro É uma garrafa de saque Tá bom? P Junior 21 Qual a possibilidade De Dragon ser a encarnação Do deus Nika? Olha É uma excelente Pergunta Sabemos que Em God Valley Quando o Zybek atacou Tinha os nobres mundiais Tinha Garp Tinha Roger E sempre focamos nessa parte Mas também sabemos Que tinha escravos Naquele ponto Aonde entra o Dragon? Dragon tinha 16 anos Nessa época Ele já era um jovem ativo Mais ou menos Quando o Luffy começou Ali a sua jornada Podia ser Um pretendente Amarinheiro Estava começando sua jornada Ou não De qualquer forma Eu acho que os eventos De God Valley Influenciaram muito O que Dragon é hoje Principalmente Sobre O Roger Então Se ele viu alguma coisa Em relação aos escravos Pode ter sido A grande fagulha Que o fez odiar Os nobres mundiais Pode estar ligado também A mãe do Luffy E faz sentido Sabemos que Nika Deus do Sol É um deus Que é adorado Por todos os escravos Eles oram Pela salvação E o Dragon E o Dragon Ativamente Com seu exército De Revos Está libertando Os países Da bandeira Do governo mundial Lá em Tequilo Ouf Também estão ativamente Ajudando aqueles prisioneiros Que parecem que querem ser Apagados Pelo governo Em uma construção Que nunca Termina E seria Muito legal Desfragmentarmos Um pouco De Luffy Porque o Luffy Convenhamos Não liberta escravos Ele não libertou Escravos Em Shaboud Ele apenas Foi salvar a Kami E acabou Batendo no nobre mundial Por que? Porque ele Queria salvar todo mundo? Não Porque ele atirou No Hatch Então notem Como o Luffy Ainda faz esse papel Assim antagonista De Não necessariamente Salvar as pessoas Mas acaba salvando Apesar dos desvios De caminhos Agora o Dragon Não Ele está ativamente Tirando essas pessoas Da manipulação Do governo mundial Seria bem legal Separarmos um pouquinho Luffy e Nick E colocarmos isso Em outra figura Dragon sendo Essa representação Quem sabe aí Com alguma conexão Lunariana Seria muito interessante E representando Essa figura Do deus solar Luffy ficando apenas Com o Joy Boy Quem sabe o Joy Boy Vai pro Momonosuke Também o Luffy Nem é nada E pode acontecer O Oda gosta De subverter Essa expectativa Chega no final Luffy na Joy Boy Luffy na Nika Gomu Gomu Não é nada A fruta do Gorosei Falava É a fruta do Bug Então Cuidado Cuidado Que o Oda Ele brinca bastante Com os fãs Felipe Floripa Será que os companheiros De Joy Boy Eram armas ancestrais Bom Temos duas figuras Confirmadas como Nakamas De Joy Boy A primeira Mais emblemática Poseidon Das eras ancestrais Aonde tem toda Essa conexão Com Lua Pra tirar os homens Peixes Do fundo do mar E levá-los Em direção ao sol Sem uma arma ancestral Zunisha Confirmadíssimo Como Nakama Cara Joy Boy Já tinha as figuras Embaçadas Na tripulação dele Como é que ele colocou Zunisha No navio dele Pra navegar Mas eu creio Que era uma conexão Estilo Piratas Rumbar E Laboon Com Zunisha Acompanhando ali Do lado Do navio Aonde Joy Boy Ia Essas duas figuras São confirmadas Como Nakamas De Joy Boy Também parte Da sua tripulação Zunisha É uma arma ancestral Olha É um pouco complicado De dizermos Se Zunisha É ou não Uma arma Ancestral Tem pontos Que indicam Tem outros pontos Que não Sabemos que o Zunisha Está bem velho Bem velhinho Já mil anos Está caminhando Realmente pro fim Da sua vida Os seus movimentos Estão um pouco Mais lentos Pra se regenerar Teve aquela ajuda Do Chopper No ataque do Jack Tem uma teoria Feita Há um bom tempo De que talvez As plantas De Pluton Que Frank tem Seriam utilizadas Pra equipar Uma super armadura No elefante Poderia ser Uranus Dado que não temos Muitas informações Sobre Uranus E é uma coisa Relacionada aos céus Eu não acho Que seja Ligado ao elefante Tem a árvore Baleia Que é uma coisa Ainda Que tem que ficar Atento Tem algum segredo Maior Naquela árvore Baleia Quando você Lembra Sobre a profecia Dos reis do mar Dizendo que as baleias Cantam em alegria Aquela árvore Que está ali Em Zou Tem algum significado Maior O Odem O Roger O Luffy O Mouros Sentiram Desconforto Enorme Pode ser Apenas Zunisha Usando a voz De todas as coisas Pode ser Mas eles não sentiram Esse desconforto No fundo do mar Com aquele Tanto De reis do mar Ali Rodeando eles Foi somente Ali quando eles Se aproximaram Da árvore Baleia Que ali sim Pode ter uma conexão Com uma arma ancestral Na minha humilde opinião Zunisha Não é Uma arma ancestral Mas Tudo é possível No mundo De One Piece Eu creio que realmente Veremos O Sunny Utilizando as plantas De Pluton A Pluton original Nas mãos de alguém do mal Como o Barba Negra Já foi Praticamente confirmado Que isso vai cair Nas mãos erradas Poseidon vai ajudar O Luffy E Uranus É uma informação Que vamos descobrir Lá em Elbaf Por quê? Porque na mitologia Os gigantes Nasceram Do sangue Do deus Urano Então pode ser Que lá tenhamos Um poliglife Com informações Dessa arma ancestral Tiago Brito Como o Kirua Sabia do Dragon Dive É uma excelente pergunta É meio que um furo De roteiro realmente Do Togacho Que só pode ser explicado Com Bom Ele sabia do golpe E sabia dos danos causados Só não podia ver O que era A habilidade Não podia ver os dragões Não podiam ver a aura Nem mesmo O nem sendo usado Mas a destruição Causada E o seu avô Gritando Dragon Dive Cavalo Ele podia ver Mas é um pequeno furo Mesmo que existe Em Hunter Hunter Ele conheceu um golpe Quando Na época Desconhecia A utilização Do nem Eu estás De John A fala do Oda Dizendo que a fruta Do Luffy Tem o intuito De ser engraçada Não ligaria diretamente Ao fato de que Já foi a fruta De Joy Boy É muita cara do Oda Utilizar esse tipo De artifício Sim Faz total sentido Quando ligamos O garoto alegre Com uma fruta Que parece ser engraçada Que leva a alegria Nessa quebra Da quarta parede Para os fãs Diretamente Não para os inimigos Do Luffy Tem essa teoria Maluca De conectar O Joy Boy Com a Gomu Gomu E por que Que ela faz Muito sentido Governo Mundial Transportando A Gomu Gomu Com a Sipi Cuidando dessa fruta Shanks Atacando O navio Do Cara O Shanks Não atacou O Riguma Quando ele Quebrou uma garrafa Ali perto dele E foi atacar O navio Do Governo Mundial Não é muito O perfil do Shanks Saquear navios Ainda mais O navio Do Governo Mundial E vemos Que posteriormente Ele se encontrou Com o próprio Gorosei A questão que surge É porque o Governo Mundial Transportava essa fruta Bom, existem algumas linhas Teóricas possíveis Era uma fruta Que seria utilizado Pela Sipi Uma fruta comum Que seria utilizada E o Shanks atacou Realmente de forma aleatória Coisa que eu acho Desnecessário Oda trazer à tona Criar esse mistério Simplesmente Para dizer que o Shanks Só queria roubar Sei lá Um barril de saque Creio que tem algo mais O Governo Mundial Pegou a Gomu Gomu O Shanks atacou Achando que era Yami Yami no Mi Por isso ele estava No St. Blue Ele queria antecipar A fruta que o Barba Negra Tanto queria Ele atacou esse navio Achando que era E se deparou Com uma fruta Completamente Diferente A fruta A fruta realmente é importante Para o Governo Mundial Por isso eles a transportavam Por que? Queriam utilizar Algum experimento Queria se proteger Ou Eles queriam E sabiam Que a Gomu Gomu Tem ligações Com o Joy Boy E trazendo essa fruta Para perto deles Eles podem Controlar a vinda Dessa figura Quando voltamos lá Nas sete câmaras Geladas De Insama Pode ser Que aquilo Seja realmente Uma figura Que poderia se tornar Joy Boy Em cada um dos séculos Que foi passando Desde o século perdido Então controlando a fruta Tendo em sua posse O Governo Mundial Mitigaria O nascimento De Joy Boy De forma Plena Shanks sabia disso Roubou a fruta Notem como temos Muitas Mas muitas Variáveis Eu gosto Dessa linha De ligação Realmente Da fruta Ter uma conexão Com Joy Boy E Shanks Saber de alguma coisa Também gosto De ele tentar pegar Ali a Yami Yami Então como atualmente Oda faz um trabalho Brilhante De conectar coisas Sim Faz muito sentido Que Joy Boy O nome E a fruta Ser engraçada Dita por ele Nas suas entrevistas No início Ali da série Faz sentido Ter essa conexão Sim A Diana B. Carneiro Quer saber Se vai ter casais Eu pisse no final Da obra Olha só Diferente de outras Séries Shonen Voltadas para o público Jovem Aonde temos Construções De casais Que acaba acontecendo Realmente no fim Da trama Mas temos Toda essa jornada Sasuke, Sakura Inata e Naruto Boku no Hero É a mesma coisa Black Clover É a mesma coisa O One Piece Não tem E Tiro Oda Não faz esse tipo De conexão De casais E muito raramente Isso acontece Por que? Porque a concepção Do mundo De One Piece É para ser um mundo De aventuras Quando você tem Uma conexão amorosa Você acaba perdendo A conexão Com a sua aventura Por que os personagens Praticamente todos Não tem uma mãe Aparecendo Chapéu de palha Mesmo São poucos Que sabemos Quem é a mãe Como o Sop Ou mesmo O Sanji Mas fora isso Você pode ver Que família Dentro de One Piece É uma coisa Bem distorcida Bem quebrada E o Oda Respondeu em um SBS Por que os personagens Não parecem tanto A mãe deles Ele disse que Mãe É o contrário De aventura Aquela coisa Da mãe Não deixar o filho Sair Então A construção Do mundo Impede Um pouco A construção De casais Qual o maior Flerte Que temos Aparecendo O Luffy E a Boa Hancock Apesar do Luffy Não se importar Eu creio Que no final Eles podem acabar Tendo um filho Mas vai ser aquela coisa O Luffy vai Vai pro mar E a Boa Hancock Vai ficar lá cuidando Do filho Que vai querer também Partir em uma nova aventura Pode ser uma filha também Pode acabar acontecendo aí Mas To piece Com o Buffy Praticamente confirmado O Buffy é o filho Do Luffy Com a Boa Hancock Poucos casais Podem ser formados Tá bom Porque eu realmente Acho que Após a trama Eles vão continuar Algumas jornadas Então Kaia E o Soop É quase que certeza Que acabem se formando E que o Robin Vai ficar com alguém Talvez não Acho que a Robin Vai tentar Reestruturar Toda o Hara O Zoro Vai continuar O seu treinamento Sempre sendo desafiado Por outros parax Quem sabe Pelo próprio Mihawk E assim com os outros personagens Então vai ter casais Sim Vai ter casais Mas Não espere uma coisa Tão emblemática Como é Nas outras séries Dos personagens Ficando juntos E tudo mais Porque O mundo do Buffy Se clama Pela aventura Uma João Gabriel 2684 Qual vai ser a recompensa De Luffy, Kid e Lau Depois do ano Bom Temos uma bomba Aí na mão Kid e Lau Derrotaram uma Yonkou E como vai ficar A recompensa Desses dois Agora Porque Eles são Querendo ou não Novos imperadores Mesmo não sendo nomeados Geralmente quando você Derrota alguém A sua recompensa Acaba Ultrapassando Como é Big Mom E a recompensa deles Estava um pouquinho Abaixo De mais Da linha Das grandes figuras Não creio que eles Já ultrapassem A Big Mom Eu chuto Que O Luffy Vai subir Para mais De 4 bi Talvez Chegando ali Bem próximo Da do Shanks Aí sim No final da série Ele acaba alcançando Uma recompensa maior Que a do próprio Roger A Gomu Gomu 5656 bi Aquela recompensa final Do Luffy Faz bastante sentido Então ele tem uma atualização Antes Ali se equiparando Com o Shanks Para eles chegarem Iguais A recompensa chegando igual Vai ser um demonstrativo Que o Luffy Realmente está ali A par com o Shanks E aí vai ter toda essa coisa De ele superar Estudar o Rei dos Piratas E ter a última recompensa Kid e Lau Para onde vão As suas recompensas Agora Olha só Temos O Barba Negra Que Matou o Barba Branca Lá em Marineford Pegou todos os seus territórios E foi para 2.5 bi E é onde eu acho Que esses dois Vão acabar Sendo encaixados Muito possivelmente Um pouco abaixo Do Barba Negra Então eu chuto Na casa De 2.3 bi Para essas duas figuras Aí os novos Imperadores Da Pior geração De todas Luffy Kid e Lau Vão ficar mais ou menos Nessa faixa Davi Alves Por que o Dragon Não aproveitou O Marineford Que a marinha inteira Estava lutando Para atacar Mary Joyce Eu creio que ele precisava Reunir todo o seu exército E Ele só conseguiu Mobilizar isso Após time skip Que é quando vemos Que chegam os seus comandantes Cada um Do seu respectivo Blue Então Seu exército Não estava Completamente alinhado Para um tipo De ataque Tão rápido As coisas Acabaram ocorrendo Um tanto quanto Rapidamente Ali em relação A prisão do Ace E a sua execução O Dragon Não conseguiria Mobilizar E certamente Ainda havia Algumas forças Protegendo A entrada Do castelo Para Mary Joyce Que é um único ponto Um elevador Como mobilizar Um exército E colocá-lo 10 mil metros De altura Talvez seja O maior problema Também De por que O Dragon Ainda não atacou Mesmo com o seu exército Atual Tá bom Vamos lá O Guilherme Silva 4 Qual fruta Você acha Que o Zback tinha Acho que pode ser Uma fruta que ainda Não vimos É uma excelente pergunta Na minha opinião Minha principal aposta Dado todo o interesse Do Barba Negra Na Yami Yami no Mi É que ele tinha Sim a fruta Da escuridão Isso ali nos eventos De God Valley Eu penso assim Eu acabei até criando Essa teoria De aonde o Zback Foi parar O que aconteceu com ele Ele morreu realmente De que Nos seus suspiros Finais Ele acabou Utilizando o Black Hole Sugando toda A ilha de God Valley Ele inclusive No processo Acabou ficando preso Lá A fruta Tem que renascer No mundo Então Ele perdeu os poderes A fruta Renasceu no mundo E ele está preso Atualmente Dentro daquela Dimensão Do buraco negro Que o Barba Negra Tem E por isso Que o Barba Negra Tem segredos Que poucas pessoas Sabem E tem todo esse interesse Na fruta O Barba Negra Tem um navio Chamado Sabre Do Zback Ele tem A ilha Hashinozu Que é a ilha Aonde os Piratas Rocks Foram formados Porque não Também ter A fruta Que pertenceu A esse Pirata Lindário O maior contraponto É aquela velha história Ninguém notaria A fruta De Zback Sendo utilizada Pelo Barba Negra Bom Temos a fala Do Sengoku Que As memórias De God Valley Da última batalha Lindária Vivem atualmente Em poucas Memórias De velhos Marinheiros No caso ele O Garp Talvez a Tsuru Fora isso Mas ninguém sabe Desses poderes Barba Branca Presenciou os poderes Viu a fruta No seu navio Nas mãos Do cozinheiro Tati Porque ele não disse nada Bom Talvez ele não precisasse Dizer nada Quando o Barba Negra Usou os poderes Nele Lá em Marinford Ele se demonstrou Bastante surpreso Ao ver o uso Da fruta Da escuridão Nas mãos Do Titi Tá bom Então é a minha Principal aposta Eu gosto muito Dessa linha De que O Zback Está preso Naquela dimensão De escuridão Junto com a ilha De God Valley Que desapareceu E sumiu do mapa É meu headcanon Porém Zback pode ser Um cara Estilo Roger Que não tinha Qualquer fruta Tem algumas teorias De ele ser o Douro Da Gomu Gomu Não sei se casa Muito bem Visto que o Zback Foi pintado Por ser realmente Um pirata Da pior estirpa Que ele realmente Da pirataria E como a fruta Do Luffy É uma fruta Mais engraçada Não sei se Casaria Muito bem E claro Que também Temos uma linha Possível De ele ter Uma fruta Completamente Nova Sendo utilizada Mas eu acho Que as possibilidades Maiores Apontam Para ele ser Um antigo Usuário Da Yami E Aminomi E é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês tenham gostado Sejam divertidos Mandem suas perguntas Sigam o Instagram Do Criador De One Piece Olha que honra Para vocês Me sigam E é isso Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau